Clube do Dingo Getúlio Vargas foi presidente do Brasil de 1930 a 1945. Durante esse período, ele governou o país como um ditador, porque não foi eleito pelo povo. No entanto, em 1950, ele resolveu voltar a ser presidente do país e, agora sim, seria pelo voto popular. Para sua campanha, Haroldo Lobo e Marino Pinto criaram um jingle, ou melhor, uma música que funcionava como jingle, chamado Retrato do Velho. Como assim, Retrato do Velho? É que durante aqueles 15 anos, entre 30 e 45 que ele governou o país, ele instituiu que as repartições públicas deveriam ter um retrato, ou seja, uma fotografia do presidente da república utilizando aquela faixa presidencial, coisa que, aliás, até hoje a gente nem encontra nesses espaços públicos. Justamente porque ele estaria voltando para o cargo, é que a música fez um grande sucesso, porque todas as repartições públicas deveriam colocar de volta o Retrato do Velho na parede. Existe uma certa celeuma em relação à utilização da música, porque algumas fontes afirmam que ela foi utilizada, sim, como o jingle durante a campanha dele. Enquanto outras dizem que, logo após a vitória dele naquela eleição, é que a música começou a ser tocada. Que, aliás, foi gravada pelo maior cantor da época, o cantor que fazia mais sucesso, em 1950, que era Francisco Alves. Quando ela começou a ser cantada, ela automaticamente se popularizou e foi o grande sucesso do carnaval do ano seguinte, 1951, que, aliás, aconteceu uma semana após a posse de Getúlio como presidente eleito. Vamos ouvir Boto Retrato do Velho, o jingle político que virou uma archinha de carnaval. Boto Retrato do Velho, o jingle político que virou uma archinha de carnaval. Salto no meu lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vai botar. Já enfeitei o meu, mas enfeitar o sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Eu já botei o meu, não vai botar, já enfeitei o meu Vai enfeitar o sorriso do velhinho, faz a gente se animar O sorriso do velhinho, faz a gente se animar